Existem jogadores históricos e existem treinadores históricos, e um certo holandês que conseguiu ser as duas coisas. Hoje você vai conhecer a história completa de Johan Cruyff, uma das mentes mais brilhantes que já passaram pelo futebol. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas espero que valha a pena assistir, afinal estaremos contando a história de um gênio. Não dá pra fazer aí no formato muito curto não. Hendrik Johannes Cruyff, mais conhecido como Johan Cruyff, nasceu em Amsterdã, na Holanda, em abril de 1947. E desde pequeno ele teve a sua vida conectada ao Ajax. A sua mãe, Petronela, já trabalhava no clube desde que ele era garoto, e o pai dele, o Hermanus, tinha uma merceariazinha, onde ele fornecia frutas, legumes, vegetais ali pro Ajax também. E o garoto Cruyff era daqueles moleques que ficam jogando bola na rua, e nesse contexto que ele foi identificado pela primeira vez, e acabou entrando pro clube do Ajax, aos 10 anos de idade. Então ele entrou pras categorias de base com essa idade, e com 17 anos, em 1964, ele faz a sua estreia no Campeonato Holandês, pelo Ajax contra o Groningen. O clube perde aquela partida, só que o jovem Johan Cruyff deixa o seu cartão de visitas, mostrando que ele tinha potencial pra ser um grande meio atacante, marcando seu primeiro gol logo na sua estreia. E essa derrota na estreia não foi um resultado atípico não, porque naquela temporada de 1964-65, o Ajax tava muito mal, e terminou em 13º na tabela do holandesão, apenas duas posições acima da zona de rebaixamento. E naquela ocasião, o campeão holandês foi o Feyenoord, grande rival do Ajax, que essa rivalidade vai aparecer mais na frente nesse vídeo aqui. Mas pra temporada seguinte, os fãs do Ajax mal sabiam que juntariam-se no clube, dois fatores que acabaram mudando a percepção do futebol na Europa e talvez no mundo inteiro. Johan Cruyff juntou-se a Rinos Mitchells. Em 1965, o Ajax assina com um ex-jogador pra ser o seu novo técnico, o Rinos Mitchells. Ele que acabou se tornando o maior técnico da história do clube, veio repleto de ideias pra revolucionar o futebol do Ajax. E quem também tava cheio de ideias diferenciadas e enxergava o jogo de uma maneira diferente, era o próprio Johan Cruyff. Aí você junta dois revolucionários do futebol, um com o outro, e o resultado só poderia ser esse, né? Uma revolução. E logo na primeira temporada, essa química já começa a dar certo, beleza? O Ajax na temporada anterior tinha brilhado pra não cair, como a gente falou agora há pouco, né? E logo depois, então, em 1965, 1966, eles levam o título do holandesão pra casa, ficando sete pontos de vantagem aí na liderança, à frente do próprio Feyenoord. E ainda tendo o melhor ataque e a melhor defesa da competição. De quase rebaixado, a campeão com sobras. Foi aqui que começou a tomar corpo, o que passou a ser chamado depois de futebol total. O futebol marcado por jogadores que não tinham posições fixas em campo. Eles ficavam constantemente trocando, uma hora aqui, uma hora ali, como um carrossel. Na temporada seguinte, em 1966, 67, os caras liderados pelo Rinos Mitchells fora de campo e pelo Johan Cruyff dentro de campo, não tiraram o pé do acelerador, especialmente o camisa 14 do Ajax aí, né? Que começou até a sua primeira temporada ali, em que ele poderia ser apontado como um dos melhores jogadores na Europa. O Ajax faturou o bicampeonato holandês, mais uma vez deixando Feyenoord comendo poeira em segundo lugar. E marcando 122 gols na competição, dos quais 33 foram feitos pelo Johan Cruyff. Um detalhe de que eram 34 rodadas, né? E ele marcou 33 gols, ou seja, uma média de praticamente um gol por jogo apenas na sua terceira temporada como profissional. Ou seja, um amadurecimento muito rápido e meteórico do camarada, né? Além disso, o Ajax foi para a final da Copa da Holanda contra o Nack Breda e ganhou com um gol do Cruyff. Era dobradinho da Ajax na Holanda e apenas um aperitivo do que estava por vir na carreira desse monstro. Na temporada seguinte, 67-68, o Ajax continua o seu domínio em solo holandês e ganha o tricampeonato consecutivo com mais uma vez o Cruyff metendo gol a rodo. Dessa vez ele foi o vice-artilheiro com 26 gols e o domínio na Holanda estava consolidado. Aquele Ajax precisava olhar além do seu território nacional, precisava olhar para o continente. O Ajax agora queria a Europa. Pela terceira temporada consecutiva, então, o Cruyff metia gols de forma absurda no campeonato holandês. Foram 25 na temporada 68-69, mas foi uma grande frustração porque o Ajax começou a ter essa gana por ganhar um título europeu, né? E acabou que no holandês deixou o título escapar e perdeu justamente para o Feyenoord. E aí na Copa dos Campeões, que hoje a gente conhece como a grandiosa Champions League, os liderados de Rinos Mitchell foram para o primeiro grande embate naquela competição contra o Benfica nas quartas de final. O Benfica, numa fase sensacional, liderados pelo Eusébio, o Pantera Negra, era um dos times mais fortes da Europa. E o confronto foi tão equilibrado que eles precisaram de três partidas para decidir a parada, porque naquela época não tinha disputa de pênaltis e nem o gol qualificado fora de casa para decidir quem passava num critério de desempate, né? Então o desempate era feito numa partida extra, o terceiro jogo. E nesses três jogos, o Cruyff marcou três gols e ajudou o Ajax a avançar, eliminando o Benfica. E naquela época, a Champions League tinha apenas campeões nacionais mesmo, né? Então o próximo adversário foi um time que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, que foi o Spartak Trenava nas semifinais. Tentei o meu melhor, minha melhor pronúncia aí. E aí o Ajax passou, só que chegou na final e pegou um time mais cascudo, mais experiente, mais rodado. E aí a grande decepção veio pela frente, porque o Milan, né, que eles enfrentaram, ganhou aquela final por 4x1. Isso foi em 69, e para completar a frustração, na temporada seguinte, em 69, 70, né? O Feyenoord, como tinha vencido o campeonato holandês, tinha sido classificado para a Champions dessa temporada aí. Eu vou chamar de Champions, mas na época era um nome diferente, beleza? E o grande rival do Ajax, então, o Feyenoord, acabou sendo o primeiro holandês a ganhar a Champions League na história. Um fato que nunca poderia ser apagado. E mesmo sendo campeão outra vez com o Ajax, né, o quarto título holandês da carreira curta que ele tinha naquele momento, o Cruyff guardava essas frustrações aí dentro de si, o que acabaram servindo, de repente, de combustível para aquilo que ele viria a construir na década de 70, que ficou marcada para sempre como a melhor década do camisa 14, né? Aliás, a história de como o Cruyff começou a usar 14, que se tornou um número aí icônico, né, é bem curiosa. E bem simples, na verdade, porque ele ficou um tempo sem jogar e ele usava 9, né? Aí, como ele não estava jogando, estava lesionado e tal, deram a 9 para outro jogador e, quando ele voltou, ele teve que escolher um número novo. Pegou a 14 e nunca mais largou. O número que ele adotou como acidente, né, em 1970, acabaria virando a sua marca registrada. Na temporada 70, 71, então, o Ajax estava de novo na Champions League por ter recém ganhado aí o campeonato holandês. E o Cruyff, então, estava liderando aquele time que estava com um gostinho amargo na boca e não queria deixar o Feyenoord ser o único clube holandês campeão da Liga dos Campeões. Apesar de o futebol ser muito mais parelho naquela época, né, com menos disparidades econômicas e elencos que eram mais equilibrados entre os vários times europeus, o Cruyff nunca teve medo de ir para o embate com times mais fortes, times mais ricos e endinheirados. Para ele, o jogo era decidido em campo, na bola, e ele acabou falando uma frase sobre isso que virou histórica. Por que você não pode bater um clube mais rico? Eu nunca vi uma mala de dinheiro marcar um gol. O que será que o Cruyff diria do mundo em 2022, dominado por PSG, City e Chelsea, né? Naquela temporada, então, em 71, o Matamata acabou colocando o Ajax para jogar contra o Celtic e o Atlético de Madrid, mas eles não tiveram muita dificuldade para chegar na final para jogar contra o Panathinaikos, que era treinado pelo lendário Ferenc Puskas, né? Mas não havia lenda que pudesse parar o Ajax do futebol total, que ganhou aquela sua primeira Champions, então, vencendo por 2x0 e fazendo com que aquele gostinho que o Feyenoord tinha sentido de ser o único clube holandês a ser campeão europeu, durasse apenas um ano, porque o Ajax foi campeão logo em seguida. E para coroar ainda mais aquele ano de 1971, o Cruyff é eleito o bola de ouro pela France Football, se tornando o primeiro jogador holandês da história a vencer aquela honraria. Mas se você acha que o Cruyff ganhou essa parada aí e ele e os coleguinhas dele foram para a praia ficar lá tomando um Martini de boas tranquilão, você está muito enganado, porque eles queriam mais, tá? O Ajax queria agora unificar na mesma temporada os títulos do holandês e da Champions League, e por isso eles até acabaram esnobando o Intercontinental, o Mundial de Clubes da época, abrindo mão de enfrentar o campeão da Libertadores aí. Só que para a temporada 71, 72, eles têm um baque, né? O Rinos Michels, responsável por aquela revolução no Ajax, pelo primeiro título europeu deles, e por algo que, de certa maneira, mudaria o futebol para sempre, acaba decidindo encerrar o seu ciclo no Ajax e ir treinar o Barcelona. O romeno Stefan Kovacs assume o comando do Ajax e ele não deixa a peteca cair, afinal, o futebol total já estava ali enraizado na cultura do Ajax. E mesmo sem o Rinos Michels, tinha um representante ainda no clube, que era o Johan Cruyff. O Cruyff dentro de campo era como se fosse uma extensão do técnico ali dentro das quatro linhas. Ele era responsável por orientar o pessoal ali, os colegas dele de equipe, instruindo como que eles deveriam se comportar, se mexer, se movimentar dentro daquele esquema, muitas vezes, né? Um verdadeiro líder, um verdadeiro capitão e um cara que parecia que estava dando pinta de que poderia ser um bom técnico, né? Será? E é bom ressaltar que nessa época, o Cruyff ia se consolidando como o melhor jogador do futebol europeu, um trono que tinha se deixado vazio depois ali das gerações do Di Stefano, né? Do Real Madrid, do Eusébio, do Benfica. Em campo, Johan Cruyff vestia a 14, o que talvez tenha sido o número perfeito, porque outros números foram sendo estereotipados com o tempo, né? O 9 é o centroavante, o 10 é o armador, porque o Cruyff não era nada dessas coisas. Ele era tudo junto, ele era de tudo um pouco. Era impossível botar ele numa caixinha e definir exatamente que posição ou qual a função que o Cruyff exercia dentro de campo. Se o Ajax jogava futebol total, a gente poderia considerar que o Cruyff era o jogador total. Em uma das suas frases imortais, o Cruyff chegou a dizer, Eu acredito que todos deveriam ser capazes de jogar em todas as posições do campo, por isso é tão importante que todos escutem durante as orientações táticas. O ponto esquerda não pode dormir quando o treinador falar sobre o lateral direito. E o Cruyff seguia isso à risca, né? Partindo de um ponto mais central do campo, ele era capaz de armar o jogo, e não só com passes, mas também com instruções pros seus colegas, tanto mais pra frente, quanto numa posição mais recuada, e quando chegava na frente, obviamente, ele não deixava desejar, porque tem números assombrosos de gols na carreira. Ele era meia e era atacante. Poderia se dizer que ele é um meia-atacante, então, que era a posição base dele, mas ele também poderia ser considerado um centro-avante. Tanto é que quando a France Football elege o Dream Team, o melhor time da história do futebol, o Cruyff é escolhido como centro-avante na segunda melhor equipe, né? Ele não era um jogador tão alto, tinha 1,78m, né? E tinha pernas longas, com uma velocidade que, apesar de não ser a sua principal característica, algo que marcava muito ele estava associado à velocidade, que era a explosão, né? Ele tinha muita facilidade de mudar de direção, de driblar, controlar a bola com muita tranquilidade. E ele apreciava não só o jogo bonito como equipe, né? Mas também a nível individual. Ele era um showman, gostava de driblar, chamar os adversários pra dançar. E ele criou a sua própria marca pessoal. Assim como o Ronaldinho, a gente lembra dos elásticos, se pensar no Neymar, muita gente lembra da carretilha, o Cruyff passou a usar o drible de letra de costas. Um movimento tão marcante que ganhou o apelido, né? O Cruyff Turn, ou o Giro do Cruyff. Algo que virou um símbolo muito especial dele, e que até hoje em dia não tem muito jogador que usa em campo, não. E no meio desse contexto todo, da afirmação do Ajax, e principalmente do Cruyff, a nível europeu e mundial, na temporada 71-72, coitados dos adversários do Ajax, né? Porque o time simplesmente demoliu todo mundo. O nosso camisa 14 aí foi artilheiro da Champions League com 5 gols, e deu o bicampeonato europeu pro Ajax, ao derrotar a Inter de Milão na final por 2x0, com 2 gols do Cruyff. Detalhe que essa final foi jogada em Rotterdam, justamente a cidade do Feyenoord, o grande rival do Ajax na época. E no campeonato holandês, o Ajax também não tirou o pé. Foram 30 vitórias em 34 jogos, campeões com sobras, né? Tendo o Cruyff como artilheiro com 25 gols. E pra finalizar, então, o clube de Amsterdã ainda ganha a Copa da Holanda, fechando uma tríplice coroa histórica daquele que foi o melhor ano de todos os tempos do Ajax, mas faltava uma coisa. Naquele outro Mundial de Clubes, eles tinham se recusado a participar, vocês lembram, né? Mas em 72 foi diferente. O Ajax foi lá pra Argentina, enfrentar o Independiente pelo Intercontinental, e venceu, sendo consagrado, então, campeão do mundo naquela época. O Ajax estava no topo do planeta, ganharam tudo o que disputaram, e chegavam pra 72, 73, completamente consolidados, reconhecidos como melhor time em atividade, com o Cruyff sendo altamente considerado um dos melhores, se não o melhor jogador do planeta. No holandesão, são campeões com mais de 100 gols marcados. E o verdadeiro obstáculo seria ganhar o terceiro campeonato consecutivo da Champions League. E veio pedreira pela frente. Quartas de final, eles tiraram o Bayern de Munique, que viria depois do Ajax a se tornar o time mais forte da Europa. Semifinais, pegaram o maior vencedor da Champions, que era o Real Madrid já naquela época. E na decisão, não tinha como parar o Ajax, né? Então a Juventus perde de 1x0, e o clube de Amsterdã confirma o seu tricampeonato europeu consecutivo, o primeiro time a conseguir isso depois do Real Madrid na década de 50. E no fim de 1973, o Cruyff então é eleito o bola de ouro pela France Football pela segunda vez. Mas mesmo com esse reconhecimento do seu talento, uma coisa mexeu muito com o Cruyff. No fim da temporada, os jogadores do Ajax fizeram uma votação pra decidir quem que seria o capitão do time. E outro jogador histórico do clube, o Pat Kaiser, acabou ganhando então aquela votação. O Cruyff ficou sentido e decidiu que era a hora de dar adeus. Em agosto de 1973, então, o Cruyff resolve que queria seguir os passos do Rinos Mithills e acabou se transferindo pro Barcelona, naquela que na época foi a maior transferência da história, 1 milhão de euros. Lembrando que valores de transferências, quando a gente tá falando de um passado mais remoto, como o da década de 70, são bem contestáveis porque a gente traz pra euros no dia de hoje, então tá cheio de conversões e arredondamentos. Mas de qualquer maneira, o valor era tão alto pra época que o governo espanhol quis barrar a transação. O Barcelona teve que fazer uma gambiarra administrativa, uma contabilidade criativa e registrar o Cruyff como uma peça de máquina agrícola. Inscrever o Cruyff como um trator é isso mesmo? Quando eu vi, eu achei inacreditável, fui verificar, mas parece que foi isso mesmo que rolou. E esse investimento de peso por parte do Barcelona se justificava porque o clube vinha mal das pernas, tava numa crise 13 anos sem ganhar o campeonato espanhol e quem melhor pra resolver esse problemão do que o melhor jogador do planeta? E aqui a gente tem que parar pra pensar quão ousado foi o Cruyff, porque ele era considerado o melhor jogador do planeta, poderia ter ido pra onde ele quisesse, né? Tava jogando no time que era atual tricampeão europeu e resolveu sair. E não saiu pra um clube que também tava forte, saiu pra um clube que tava mal, pra um time que precisava de uma revolução, assim como ele tinha feito no Ajax. Então o Cruyff vestiu a camisa 9 do Barça e demorou o total de... uma temporada pra tirar o Barcelona de 14 anos de fila lá no campeonato espanhol. Exatamente na temporada 73, 74, o Barcelona tem o retorno do seu investimento de forma imediata porque eles são campeões do campeonato espanhol com o nosso querido gênio holandês marcando 16 gols naquela campanha. Era o futebol total do Ajax sendo implementado lá na Cataluña. A junção de Rinos Mitchell fora de campo com o Cruyff dentro das quatro linhas novamente dava certo. Uma união que mudaria pra sempre a filosofia do Barcelona e que acabaria sendo base daquilo tudo que foi construído no clube nas décadas que viriam pela frente. E foi aí que começou meio que essa relação de irmandade quase entre Ajax e Barça que graças a esses dois gênios do futebol meio que se tornaram clubes irmãos de espírito que pensam e respiram uma forma similar de entender o futebol. E essa parceria de Rinos Mitchell e Cruyff continuaria a dar frutos dessa vez em palcos diferentes porque eles reuniriam mais uma vez agora fora do Barcelona. Eles representariam a Holanda no maior palco do futebol no planeta a Copa do Mundo em 74. Aquela Copa ficou marcada como a primeira e única da carreira do Cruyff e também eternizada pelo mundo ter passado a conhecer então o que era de fato o futebol total. Afinal, aqueles eram outros tempos. Não tínhamos smartphones, não tínhamos internet. Então o que acontecia ali em solo holandês ou na Champions League não chegava com tanta facilidade no restante do mundo. Mas a Copa do Mundo era diferente. Todo mundo assistia. E logo de início o Cruyff já causa polêmica naquela Copa do Mundo porque a Holanda era patrocinada pela Adidas e tinha aquelas famosas três listras assim no braço da camisa e como o Cruyff era patrocinado pela Puma ele não queria fazer propaganda de graça entre aspas para a Adidas então ele foi visto sendo o único jogador daquele plantel holandês que arrancou uma das listras para ficar apenas com duas tirando assim aquela representação da Adidas, né? Ele chegou até ameaçar não jogar o torneio sendo que ele era a grande estrela o grande craque, né? Naquela época o Pelé tinha se recusado a participar da Copa e para não ficar de fora então a solução encontrada para o Cruyff foi arrancar uma das listras o que acabou gerando imagens icônicas, né? Em que ele está jogando com apenas duas listras o restante dos jogadores todos com três virou meio que um charme, né? Agora imagina se pudesse isso hoje em dia, né? O tanto de camisa mutilada que a gente não ia ter em campo mas com polêmica e tudo valeu a pena deixar ele tirar uma das listras deveria ter deixado ele rasgar o uniforme inteiro se ele quisesse porque foi a Copa do Carroçal holandês com os jogadores a Holanda do futebol total massacrou seus adversários incluindo Brasil e Argentina confrontos dos quais o Cruyff marcou gols em ambos para levar a Holanda a final da Copa do Mundo justamente na primeira participação do Cruyff naquele torneio só que para o azar deles o adversário na final era a Alemanha Ocidental que tinha como base o Bayern de Munique que viria a ser tricampeão da Champions entre 74 e 76 e que tinha jogadores excepcionais como o Sepp Mayer goleirão, né? e também o Kaiser o Beckenbauer assim como o Gerd Miller e se o Ajax do Cruyff já tinha batido nos alemães aí na Champions League em temporadas anteriores naquela Copa de 74 as coisas seriam diferentes a Holanda perde aquela final de virada para os alemães o que seria então a maior derrota da história do craque holandês Cruyff só que aquela derrota acaba sendo mais lembrada hoje em dia até do que a vitória da Alemanha o futebol encantador acabou sendo um legado que marcou gerações coisas que muitas vezes a vitória simples às vezes mais pragmática não é capaz de fazer e mesmo com o vice mundial então em 74 o Cruyff é eleito pela terceira vez o bola de ouro pela France Football se tornando o maior vencedor do prêmio naquela época os anos que viriam a seguir seriam aí o declínio do Cruyff ele continuou no Barcelona mas sem aquele protagonismo sem aquela genialidade toda dos anos anteriores e durante a sua passagem por lá ele consegue apenas mais um título com o Barça que foi a Copa do Rei em 1977 e 78 e aquele ano de 78 era ano de Copa do Mundo mas o Cruyff decidiu não participar e acabou nunca mais vestindo a camisa da seleção holandesa o motivo ele só revelaria 32 anos depois em 2010 ele disse que na época viu a sua família sofrer um assalto na cidade de Barcelona e que seus familiares ali correram risco sério de vida e que depois disso o Johan não conseguiria estar focado no futebol tranquilo o suficiente para exercitar o seu melhor dentro de campo que ele não ia ter o foco necessário para jogar uma Copa do Mundo e outra coisa que incomodava o Cruyff era a violência que ele sentia no campeonato espanhol o cara era muitas vezes caçado dentro de campo dava aquela apanhadinha em 1978 ele decide por fim a sua passagem pelo Barcelona e também como jogador de futebol se aposentando acontece que e lá vem a parte mais bizarra do vídeo parece que o Cruyff se meteu nos investimentos e caiu na mão de alguns salafrários que enganaram ele e roubaram grana dele foi enganado por um caloteiro e o Cruyff acabou vendo então sem dinheiro a oportunidade de fazer uma grana jogando no futebol dos Estados Unidos então ele volta a jogar e acaba reeditando a dupla com o Rinos Mitchell dessa vez no Los Angeles Aztecs lá dos Estados Unidos sendo considerado o MVP o jogador mais valioso da liga naquela época e depois chegou a jogar um pouquinho também pelo Washington Diplomats o Cruyff teve um problema de lesão em 1981 e também dizia-se que ele não gostava dos campos de grama artificial que eram mais comuns lá nos Estados Unidos então ele acabou tendo curtas passagens por alguns clubes nessa reta final de carreira chegou a negociar uma ida com o Leicester quase fechou para a Inglaterra mas acabou indo para o Levante da Espanha mas as coisas não deram certo para ele lá ele acabou fazendo 10 jogos apenas antes de resolver fazer valer aquela máxima de o bom filho a casa torna Cruyff volta para o Ajax então em 81 de repente naquele pique de fazer uma última dança mas a personalidade dele era inquieta incontrolável ele era um cara revolucionário disruptivo e isso acabou gerando um pouco de caos nessa reta final de carreira para ele mas começando essa segunda passagem pelo Ajax em 1982 o Cruyff junto com o camarada colega dele lá de time que era o Olsen acabam fazendo um momento histórico icônico do futebol que foi quando eles bolaram uma cobrança de pênaltis em que é um passe ao invés de um chute para um segundo jogador invadir a área e tocar de volta para o primeiro ou finalizar e fazer o gol algo que seria repetido por Luizito Soares e Lionel Messi em 2016 no Barcelona um fato que foi bem popular aí na época e nesse período o Cruyff ainda dividiu o campo com duas promessas daquele Ajax que acabariam seguindo seus passos na seleção da Holanda e que virariam jogadores históricos o Raika e o Van Basten inclusive falamos deles aí no vídeo especial de Milan dos holandeses mas voltando para o Ajax com o Cruyff no time eles ganham o campeonato holandês da temporada 81-82 e na temporada seguinte eles ganham a dobradinha na Holanda e mesmo assim chega no final da temporada e o Ajax resolve não renovar o contrato do Cruyff por considerar que ele estava velho demais 36 anos assim acabava então de vez a passagem do Cruyff pelo Ajax mas não foi de uma forma bonita com uma despedida acalorada nem nada foi com o Cruyff amargurado pelas decisões tomadas pelo clube disposto a provar para os engravatados que tomaram essa decisão que eles estavam errados em deixá-lo sair o Cruyff estava vingativo e a maneira que ele expressou esse sentimento foi através do seu próximo contrato ele assinou com nada mais nada menos do que o Feyenoord o grande rival do Ajax na época foi um momento tão chocante que a própria torcida do Feyenoord estava contra essa transferência mas o Cruyff não estava nem aí pensa como isso foi louco extrapolando isso para os dias atuais usando a nossa imaginação seria mais ou menos como se o Barcelona um dia não quisesse renovar com o Messi por causa da idade aí ele falasse ah é e assinasse com o Real Madrid na sequência lá o Cruyff começa a usar a camisa 10 e acaba se unindo com um camarada que seria também um grande jogador da laranja mecânica o Rudi Gullit e o resultado disso que digamos que cara você não deve mexer com a honra de um dos melhores jogadores da história e aí na temporada 83-84 tomado pelo ódio e pelo sentimento de vingança o Cruyff consegue no Feyenoord ser tanto campeão holandês coisa que o clube não conseguia há 10 anos como também levar a dobradinha nacional para casa ganhando a Copa da Holanda e o Ajax teve que engolir seco e se arrepender da decisão porque eles ficaram apenas em terceiro no holandesão e tiveram que ver o Cruyff levantando duas taças no mesmo ano aí sim com a dignidade restaurada mas tranquilo com a sua vingancinha meio que finalizada o Cruyff resolve de fato pendurar as chuteiras e era o fim da carreira de um dos jogadores mais brilhantes de todos os tempos ao longo de 20 anos de carreira ele ganhou 22 títulos sendo 10 ligas nacionais 9 na Holanda e 1 na Espanha além do marcante tricampeonato da Champions League marcando 403 gols na carreira sendo 271 pelo Ajax números daquela época também às vezes são um pouco inconsistentes beleza? mas é mais ou menos por aí aposentado Cruyff não conseguiu passar nem um ano longe do esporte que ele amava e logo se tornou o que todo mundo imaginava que fosse acontecer virou técnico o futebol total que tomou corpo com o Rinos Mitchell e com o Cruyff agora poderia ser levado pelo Cruyff para outros lugares não mais dentro de campo mas com ele sendo o comandante curiosamente o seu primeiro clube é o Ajax mesmo depois daquela treta toda da vingancinha lá ele assume como técnico em 1985 com carta branca para colocar as suas ideias em prática tendo à sua disposição um jovem elenco com fome de bola com dois daqueles camaradas com os quais ele já tinha dividido o campo que era o Heika e o Van Basten o período dele como técnico do Ajax não durou tanto mas em duas temporadas ele conseguiu vencer duas vezes a Copa da Holanda e uma Copa dos Vencedores das Copas hoje em dia essa competição não existe mais beleza? no passado alguns chamavam de Recopa Europeia mas ela era basicamente uma Champions League para quem tinha vencido as Copas Nacionais manja? então participava o vencedor da Copa da Holanda da Copa da Inglaterra da Copa do Rei da Espanha e por aí vai e apesar de não ter conseguido ganhar o campeonato holandês o Ajax mostrava aquela intensidade aquele ímpeto que a gente tinha visto quando o Cruyff era jogador na temporada 85 86 por exemplo sob o comando do Cruyff o Ajax mete 120 gols na liga com o Van Basten sendo artilheiro metendo 37 bolas na rede não havia como negar que o futebol do time do Cruyff era entretenimento ele tinha pegado toda aquela base do Rinius Mitchell e não queria só copiar mas melhorar ele queria implantar as suas próprias características e pra ele o protagonismo com a bola não era só na questão da posse ofensiva pra fazer gols mas também na razão defensiva se você tem a bola o rival não pode marcar gols Cruyff tinha a ideia da movimentação dos jogadores como um ponto-chave do seu sistema mas não feita de qualquer jeito e sim com inteligência todos os treinadores falam sobre movimento sobre correr muito eu digo que não é necessário correr tanto o futebol é um jogo que se joga com o cérebro você deve estar no lugar certo no momento certo nem muito antes nem muito depois ele não queria que os jogadores ficassem parados e guardassem posição ele queria que os jogadores buscassem a bola se movimentassem seguissem os seus instintos e não deixassem os adversários ficarem confortáveis dentro do jogo o futebol consiste basicamente em duas coisas a primeira quando se tem a bola deve ser capaz de passá-la corretamente a segunda quando passa uma bola para você deve ser capaz de controlá-la sem o controle tampouco conseguirá dar o passe e com essa forma de entender o futebol é que o Cruyff levaria essa filosofia para revolucionar de vez o seu próximo clube em 88 ele repete aquele caminho que tinha sido feito pelo Michels que tinha sido também feito pelo próprio Cruyff como jogador e sai do Ajax para assumir o comando do Barcelona e mesmo antes de iniciar a sua jornada como técnico do Barcelona o Cruyff já tinha mudado a filosofia do clube quando ele passou por lá como jogador e quando ele por exemplo insistiu e convenceu o presidente dos Blaugrandas na época o Josep Nunes a criar um centro de formação de jovens semelhante ao modelo que o Ajax fazia lá em Amsterdã com o objetivo de dar extrema atenção e prioridade para a formação de atletas jovens e fazer com que eles chegassem no time principal já preparados e acostumados a jogar o futebol seguindo a filosofia de jogo do clube algo que redefiniu por completo a formação de talentos no Barça que hoje a gente conhece como sendo uma grande fábrica de craques La Macia e é mais uma daquelas coisas que acabou aproximando bastante Ajax e Barça a forma de pensar a formação de atletas eu acho terrível quando talentos são rejeitados com base em dados de computadores baseado nesse critério eu teria sido rejeitado no Ajax quando eu tinha 15 anos não podia chutar uma bola 15 metros com a minha perna esquerda e talvez nem 20 metros com a minha perna direita minhas qualidades técnicas e visão de jogo não eram detectadas por um computador na visão do Cruyff até mesmo um jogador que não demonstrava um grande talento quando era moleque poderia acabar virando um bom jogador decretar que um jogador é um fracasso na sua adolescência ou que ele não é bom o suficiente quando o cara é muito jovem uma criança pra ele era um erro abominável hoje em dia muito do futebol é assim né a gente vê que é uma fábrica de jogadores jovens que muitos não conseguem seguir suas carreiras acabam não se tornando profissionais a gente também tem clubes fazendo recrutamento de jogadores com base em dados de computador que talvez faça o Cruyff se remoer no caixão dele mas deu certo pra muita gente tem aquele filme Moneyball que fala sobre isso e o Brentford da Premier League também aplicou táticas semelhantes e hoje em dia a análise de dados é absolutamente essencial no recrutamento mas de qualquer maneira essa visão do Cruyff sobre os jovens acabaria mudando toda a filosofia do Barça o que foi explicado de certa maneira numa entrevista do Guardiola que era pupilo do Cruyff não se entende a minha vida profissional sem a presença de Cruyff bastava sua presença com seus óculos escuros e você se borrava você não concorda? ali está a porta sempre pensei que muitas das coisas que ele dizia nem ele acreditava mas ele te fazia crer que era daquela maneira não tinha método de preparação outros se encarregavam dos treinamentos mas sim um método de jogo Cruyff não me convenceu eu me apaixonei por aquilo quando ele falava que você jogou bem dizia venha à minha sala e vamos ver o jogo a primeira vez que ele entrou em contato comigo falou que eu joguei mais lento que a avó dele ele me dizia que se eu jogasse com dois toques era lento com três era ruim e com um toque podia chegar a ser bom quando o Cruyff chegou como técnico o Barcelona tinha ganhado seu último espanhol na temporada 73-74 exatamente aquela que o Cruyff como jogador ajudou a tirar o clube da fila além disso o Real Madrid vinha de uma sequência de títulos espanhóis impressionante com um time que acabou ficando marcado na história do clube o elenco apelidado de La Quinta del Buitre sem contar que o clube vinha de uma frustração gigantesca na temporada de 85-86 o Barça tinha chegado na final da Champions League e perdido para o Esteu Albucareste da Romênia nos pênaltis deixando escapar pelo meio dos dedos a oportunidade de ganhar a primeira Champions League da sua história mas se na primeira passagem pelo Barça o Cruyff tinha chegado num péssimo momento e resolvido as coisas rapidamente por que ele não poderia fazer isso uma segunda vez agora como técnico ele estava determinado a mudar a situação do Barcelona novamente ele chegou dispensando vários jogadores e focando em alçar alguns jogadores de La Macia jovens talentos para o time principal além de buscar outras promessas com potencial de La Liga em clubes diferentes aos poucos ele foi formando uma base que sucederia aquele domínio espanhol do Real Madrid e que logo de cara conseguiria dar um respiro na Liga Espanhola sendo vice-campeão em 88-89 e terceiro lugar em 89-90 faturando ainda dois canecos aquela Copa dos Campeões das Copas e também a Copa do Rei em 1990 que foi especial por ter sido ganhada justamente em cima do Real Madrid mas o melhor estava por vir o Barcelona entra na década de 90 com alguns craques estrangeiros fenomenais já contratados para o clube como o holandês Coman o dinamarquês Laudrup e o búlgaro Stoichkov além de jogadores espanhóis que já estavam no time como o próprio Pepe Guardiola o Zubizarreta e o Beguiristein e ali então se iniciou aquela sequência vitoriosa que daria nome àquele time o Dream Team na temporada 90-91 o Barcelona Johan Cruyff consegue então ganhar o campeonato espanhol acabando com o sonho do Real Madrid de ser hexacampeão consecutivo e eles fizeram isso com estilo 74 gols marcados melhor ataque da liga e 10 pontos de vantagem para o segundo colocado mas essa temporada também marcou um grande susto na vida do Cruyff ele era um fumante compulsivo e naquela época teve então insuficiência coronária tendo que fazer pontes de safena para lidar com o problema nessa época ele abandona o fumo e chega até a fazer campanhas contra o tabaco mas isso não abalou o Cruyff que queria muito mais como campeão espanhol o Barcelona ganhou o direito de participar da próxima Champions League e na temporada 91-92 viria então o apogeu daquela equipe os culés entregam mais um título do campeonato espanhol dessa vez com um ataque ainda mais poderoso 87 gols mas a cereja do bolo seria a conquista tão sonhada UEFA Champions League o trabalho de Cruyff entraria de vez para a história no dia 20 de maio de 1992 quando no Wembley onde ele já tinha sido campeão da competição como jogador ele vai para a final então com uma formação mais ou menos 3-4-3 ele tinha no zagueirão Koeman um camarada que tinha muita facilidade em sair jogando que era o homem perfeito para iniciar as jogadas e logo na frente tinha o Pepe Guardiola que fazia uma função no meio de campo digamos que como se fosse um Busquets do Barcelona mais recente e os dois zagueiros dos lados acabavam subindo um pouco no campo para atuar como se fossem laterais de certa maneira enquanto os jogadores de meio campo acabavam ficando mais centralizados principalmente o Laudrup que jogava como meia mas que chegava no ataque para fazer gols se movimentava muito e às vezes os adversários não sabiam exatamente quem marcar no ataque o time de Cruyff era imprevisível era intenso era protagonista com a bola eles queriam vencer dando espetáculo uma vitória sem entretenimento não valia para ele era simples futebol é espetáculo mas ser simples não significa ser fácil jogar futebol é muito simples mas jogar futebol simples é a coisa mais difícil que há aquela final foi embaçada e o Barcelona precisou da prorrogação para vencer a Sampdoria da Itália por 1x0 com um gol de falta do Koeman com a grande curiosidade que naquele dia o Barcelona jogava de laranja assim como a seleção da Holanda e lembra que o Cruyff era um cara de personalidade forte então olha que maneiro aquele título da Champions possibilitou que o Barcelona jogasse então o Intercontinental para enfrentar o campeão da Libertadores que era o São Paulo e aí tem uma história bacana em que o Cruyff treinador do Barça e o Tele Santana treinador do São Paulo se encontraram no hotel e ficaram maravilhados um com o outro conversando até altas horas da madruga aí e chegaram a fazer um pacto segundo relatos chegaram a botar a mão um em cima do outro mesmo se algum jogador dos dois times fizesse alguma coisa que não fosse de acordo com o futebol bonito esse jogador seria substituído na hora no final das contas o tricolor paulista acabou ganhando por 2x1 se sagrando campeão do mundo e o Cruyff mostrou admiração para aquele time do São Paulo dizendo que se for para ser atropelado que seja por uma Ferrari em 92-93 o Barcelona volta a ganhar o campeonato espanhol e na temporada seguinte consegue um presente basicamente que é trazer o melhor jogador do mundo na época o Romário e com o Romário na equipe em 94 viria o tetracampeonato consecutivo lá na Espanha inclusive com o baixinho metendo 30 gols e sendo artilheiro da La Liga e para melhorar naquele ano o Barcelona chega mais uma vez na final da Champions League mas o Cruyff que já tinha sofrido algumas derrotas horríveis na carreira sofreu uma das suas piores humilhações o Barcelona foi simplesmente esmagado pelo Milan na final tomando de 4x0 mas nem isso foi capaz de manchar a história dele lá na Catalunya para a temporada 94-95 o Barça acaba perdendo alguns jogadores importantes como o Laudrup e o próprio Romário que teve aí alguns desentendimentos com o Cruyff era o começo do fim da era Cruyff o começo do fim daquele Dream Team e o Hannan não conseguiu mais nenhum título no comando do Barcelona e acabou decidindo encerrar sua passagem então no final da temporada 95-96 saindo como o técnico mais longevo da história do clube o cara que ficou mais tempo lá mantendo esse recorde até hoje ele ficou por 8 temporadas e 413 partidas ganhou 11 taças incluindo 4 campeonatos espanhóis uma Copa da Espanha e uma Champions League a primeira da história do clube e o Hannan Cruyff tinha então ajudado a consolidar aquela nova filosofia no Barcelona que viria a tomar conta de todos os cantos do clube e ser base como a gente falou anteriormente de tudo que viria na história do Barça nos anos seguintes havia um Barcelona antes de Cruyff e há um Barcelona depois de Cruyff o que Cruyff deixou para o Barcelona não foi só um legado algo do passado foi uma visão de futuro uma identidade o torcedor culé que hoje diz ter orgulho da filosofia aí do Barcelona um dia ele botou seu dedo lá e começou uma revolução Pepe Guardiola que se tornou um treinador fantástico e que bebeu nas águas ali do croifismo certa vez disse o seguinte Cruyff pintou a capela e desde aí todos os treinadores do Barcelona meramente a restauraram ou melhoraram mas o que Cruyff representa para o futebol vai além do Barcelona do Ajax e da Holanda ele mudou as percepções acerca do próprio esporte do próprio futebol de como entender uma tática as funções de jogadores do que significa o futebol como entretenimento ele fez todo mundo a reavaliar o esporte e não é exagero nenhum dizer que ele é uma das pessoas mais importantes da história do futebol depois de encerrar sua carreira como treinador então o Cruyff acaba pegando funções que demandavam menos assim dele não eram tão exigentes a saúde dele já estava frágil ele acabou virando comentarista de futebol também passou por cargos diretivos no Ajax no Barcelona e na seleção da Holanda e atuando mais nos bastidores ele pôde ver como as filosofias que ele ajudou a colocar no Ajax e no Barcelona deram frutos ambos os times foram campeões da Champions League nas eras pós-Croif apostando muito em talentos da base e até hoje são reconhecidos por serem grandes formadores de novos atletas ao longo dos anos o Cruyff foi muito reconhecido com uma série de honrarias e prêmios como eleito pela FIFA e pela IFFHS o segundo melhor jogador do século XX apenas atrás do Pelé escalado pela France Football no segundo Dream Team de todos os tempos perdendo lugar apenas para o Ronaldo Fenômeno no primeiro esquadrão venceu o prêmio Laureus do Esporte Mundial de 2006 concedido a esportistas que fizeram uma significativa contribuição para suas modalidades e se imortalizando no futebol mas se a figura do Cruyff ficou para sempre infelizmente o corpo não o vício de longa data dele no cigarro acabou cobrando seu preço em 2015 ele foi diagnosticado com câncer de pulmão e apesar da dura batalha essa aí ele não conseguiu vencer em 24 de março de 2016 Hendrik Johannes Cruyff faleceu aos 68 anos em 2017 o Ajax anunciou que faria uma das maiores homenagens que um jogador pode receber qualquer um que for jogar no estádio do Ajax hoje em dia ou visitar o local pode ver bem grande lá na frente escrito Johan Cruyff Arena estádio que também tem uma estátua do Cruyff na frente em 2019 o Barcelona inaugura uma nova estrutura um estádio para ser a casa dos jovens jogadores das categorias de base e também do espetacular time feminino dos culés esse novo estádio ganhou o nome de Estádio Johan Cruyff em homenagem ao homem que mudou para sempre a história do Barcelona na frente do Camp Nou também tem uma estátua do cara mesmo já tendo passado alguns anos da morte do Cruyff não é raro a gente está ouvindo sobre ele ainda nos dias atuais toda hora tem alguém puxando alguma referência de alguma coisa que o Cruyff fez ou falou porque a marca que ele deixou no futebol é infinita não dá para apagar não dá para esquecer mesmo após a sua morte o espírito do Johan Cruyff segue vivo através do esporte que ele tanto amou o icônico jogador da camisa 14 e revolucionário treinador virou eterno realmente uma história fantástica que eu espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostaram e chegaram no final do vídeo por favor deixa o like porque esse vídeo deu um trabalhão para fazer beleza isso aí apoia demais o canal se você quer ver vídeos históricos como esse pode sugerir temas nos comentários tanto jogadores eternos como times inesquecíveis também eu acho bem bacana a gente fazer um acervo de vídeos que falem sobre esses grandes craques essas grandes lendas nos vemos no próximo vídeo então muito obrigado por acompanhar até o final um grande abraço falou